Bom dia galera, vou apresentar a galera aí, tem uma galerinha nova aí hoje, esse aqui uma vez tentou fazer um rolê com a gente, vocês já viram ele uma vez no canal, o Marquinho, meu brother, velho de carro, o Anderson, faz tempo que não aparece, mas tá aí hoje, aí vamos apresentar aqui, Fala aí seu nome pra galera aí, meu nome é Gabriel, beleza? Vamos tentar ir pela primeira vez, chegar até Paranapiacaba, é isso aí, a galerinha dele aí, oi gente, seu nome? Letícia, Letícia, Luiz, é o Josué, valeu galera, Josué e a? Shirley, vamos nessa então. E depois de encontrarmos a galera em Coatinga, partimos rumo a Paranapiacaba. E aí pessoal, entra lá no Foco na Aventura lá, vocês vão aparecer lá em. E aqui vai pra Matanapiacaba. Galera, bora. Valeu galera, vamo, Foco na Aventura. Isso aí, vamo que vamo. Devagarzinho. É, ele paga metade do preço. Ô Gago, e aí Gago, tá empurrando Gago, o que aconteceu? A galera, a bicicleta empinou e patinou ao mesmo tempo, aí pus o pé no chão. Aí acabou. Aí acabou. Mas nós vamos botar furando, nós vamos botar furando. Vamos ver, vamo ver. Essa subida aqui, ela separa os meninos dos homens, cara. É. Você tá mais pro lado dos meninos ou vai pro lado dos homens? Eu tô mais pro lado dos meninos. É. Aí, é muito torque, é muito torque lá na perna, aí não vai. A gente vai. Vamo. O importante é chegar. E depois de todo mundo encarar o Morro de Taquaro Sul, era só descer até Paranatecão. Aí é só alegria. É, legal. Quinta-feira, isso aqui tá tão quase neblina, né? Chegamos, vamo ver o que que eles tão achando aqui do rolê. E aí? É. Pra mim é top. E aí, tão curtindo ou não? Bacana. Tá de boa? Muito bom. Muito bom. Foi muito cansativo, mas valeu a pena o esforço. Não, mas por que que você tá falando assim como se já tivesse acabado? Não acabou ainda não, bota. Não, mas tá cansativo de subir. Primeira mais, a gente volta. A gente tá firme e forte pra voltar. Então eu quero ver, hein? Valeu, galera. E aí? Isso aí, vamos voltar agora. Nosso amigo ali já teve uma canhibrinha ali, mas já tá de boa? Já tá de boa. Tá bom. Então é, galera, 100%. Beleza. Vamo comer um negócio agora. Ali, ó, a moça que pedala pra caramba ali, ó. Eu não consigo nem filmar ela, ó. Eu vou filmar ela agora. Oi, tudo bem? Eu não vou. Vai aparecer a primeira vez aqui no canal. Ela saiu junto com a gente e chegou primeiro, ó. Tá lotado de gente pedalando aqui, galera. Olha aí, é isso. Tá lotado. Bom, galera. Agora a gente separou um pouquinho ali do resto do grupo. A gente vai fazer a trilha da porteira. Daqui a pouco a gente encontra com ele de novo. Daqui a pouco a gente encontra com ele de novo. Não tem. Aí, filho. Tá aqui na lama aí, hein? Isso é bom demais, filho. Opa! Trouxe o terreno. 1x0. Caramba, você pulou igual um caça, hein? ó gostosa geladinha ó liga atração só na habilidade bom pessoal a trilha da porteira é uma trilha muito conhecida por quem pratica off-road na região seja motocross, bike caminhada, corrida e é uma trilha com um nível de dificuldade técnica alto e requer um certo treino pra poder transpor essa trilha, mas é uma trilha muito louca, eu recomendo, sem dúvida não deu né oi 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 a subida oba falou irmão é galera e como o Marquinhos me questionou eu também me enganei pois ainda tinha um trechinho de subida agora sim começa a descer o 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 repare nesse trecho da trilha olhando as árvores dá para se terem ideia da inclinação da descida o 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 algumas das erosões são tão profundas que cabem um adulto em pé o 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 galera tá aí um motivo porque não é legal andar na contramão e nem com fones de ouvido na trilha já estão lá no carro esperando seja o o Aí galera foco na aventura é show o 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